Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui eu vou fazer um comentário aqui que pode ser meio interpretado em corretamente com as pessoas Quem assistiu o vídeo, mas o que eu quero alertar a vocês é para vocês tomarem cuidado Sobre as transações dentro da rede Tron Do mesmo jeito que falaram que dentro da rede Ethereum estavam as taxas muito caras Na rede Tron também, pelo que eu fiz alguns testes aqui com pouco Tron, com pouco TRX, tá? É também um absurdo E a rede Tron, ao meu ver, parece ser uma rede fraudulenta Isso por quê? Porque se você tem pouco Tron ali, você gera pouca energia Eles amarraram no sistema Pons, no sistema Pirâmide Então eu acabei de tentar fazer aqui um contrato na The Live Onde de novo deu falha de energia Se vocês viram o meu último vídeo lá do bankroll.network, vocês vão entender do que eu estou falando Ou seja, tudo, não sei se isso daqui vai mudar no futuro, eu acho que não Mas tudo que você vai fazer dentro da rede Tron é cobrado, tá? Todos os mini-contratos são cobrados e são valores muito altos para quem tem pouco Tron dentro da rede Porque o que que, digamos, a rede Tron veio para tentar quebrar a rede Ethereum na questão das taxas Foi simplesmente congelar o seu TRX para você gerar aqui uma quantidade de energia Só que se você congela ali apenas 60 de energia, você consegue 2K de energia Então é muito bizarro você se parar para pensar que a cada um Tron congelado Você consegue 33,33 pontos de energia Você não consegue fazer nada com essa energia Principalmente aqui eu tenho 1.958, que é um total de energia Porque eu tenho apenas 59 Tron congelado E quando eu fui tentar fazer hoje uma transação aqui na The Live Que é colocar em stake o BTT O que que aconteceu? Novamente deu o mesmo erro Eles não me informam quanto de energia eu ia gastar Então de novo, o contrato foi lá e ele não avisa Simplesmente eu fui tentar fazer lá 500 BTT em stake na The Live Eles falaram que consome 3.760 de energia E pegaram 1.125 de energia da minha conta E consumiram 2.632 de energia do proprietário do contrato Porque eu não tinha energia suficiente Então a rede, ela simplesmente executa E também comeram de novo aqui Cara, é bem pouco aqui né 0.000042 para transformar em 3 de energia Então essa somatória aqui Ela bate com o que o contrato precisa Mas mesmo batendo com o que o contrato precisa O contrato não permite que eu consiga fazer o stake lá de BitTorrent A mesma situação, o mesmo ocorrido do que estava acontecendo ontem Quando eu mostrei para vocês lá Nas minhas transações aqui O que eu achei muito absurdo Porque parece que é uma pirâmide mesmo Parece que a rede Tron Se você não tem mais de 1.000 Trons congelados Por exemplo, se você tem aqui Vamos ver quanto que daria 1.000 Trons congelados Você teria 33k de energia Aí sim eu preciso ter 1.000 Trons congelados Para daí sim ter 33.000 de energia Para poder fazer alguma transação De 50 Trons, de 500 BTT Porque era isso que eu acabei passando Ou seja, toda vez que você tenta fazer Alguma transação dentro da rede Tron Movimentando pouco Só o mínimo possível ali De moedas, de TRX, de BNKRX Eles cobram um absurdo de energia E se você não fica ligado Eles queimam, como foi e aconteceu Então eles queimam o seu TRX Para gerar em energia Como aconteceu aqui Eles queimaram 3 TRX Gerou 23.000 de energia E o que aconteceu? Deu falha no resultado Então toda vez que der falha De resultado sem energia Eles... Tipo, é um absurdo Então assim Cuidado se vocês forem fazer Alguma situação dentro Da rede Tron Eu sei que Alguns podem falar Que eu não sei mexer E etc Mas isso daqui Me parece um esquema fraudulento De uma rede safada E sem vergonha Porque se Você Por exemplo Diz Que O produto custa X No caso aqui 23.000 de energia E eles queimam Eles pegam Da minha carteira 3.22 É... 3.92 TRX Para comprar os 23.000 de energia Porque eu assinei E eles não executam O resultado Ou seja, eles não alteram aqui Aí fica muito zoado Entendeu? Então se eles Simplesmente Falam Ó, a gente vai pegar Do teu dinheiro Para comprar aquela energia Que faltou Mas o status final É da falha Eles estão te roubando Então Eles não estão entregando Aquele produto Porque pegou aquilo Que você não tinha Transformou em outra coisa E não finalizou Entendeu? É a mesma coisa Como se fosse um agiota O agiota fala assim Ó Já que você não tem aqui 5.000 reais Então eu vou pegar Uma garantia aqui Né? E vou te entregar o produto Mas aqui na rede Tron Eles simplesmente Não entregam O que eu achei Muito 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 Absurdo Cara É muito bizarro Isso porque O que que acontece Quando eu tentei Fazer ontem O mesmo congelamento Na DLive Da mesma quantidade Lá Simplesmente informou Que ia consumir 50 de energia Só que eu não tinha Energia E hoje Já mudou Para outra coisa Então assim Ontem Eu fui tentar Fazer steak De BTT Os mesmos 500 BTT Na mesma DLive E custava Só 50 de energia E hoje Custa 3.000 e pouco De energia Então assim Se você quer investir Em TRX Achando Que é O próximo sucesso Que vai valorizar Bem muito A longo prazo Beleza Vai valorizar Só que É uma rede Fraudulenta Entendeu? O Tron Infelizmente É O projeto em si Eles tentaram Amarrar muito bem Essa questão E Eu sinto muito Se vocês não gostaram Da minha opinião Mas é essa Com base na experiência Própria De tentar Fazer aqui Steak De BTT Onde Em um dia Eles gastam Eles pedem 50 de energia E no outro dia Eles pedem 3.760 de energia E eles não mostram Quanto de energia Aquela transação Vai dar certo É só lá Mas Gudu Você não está deixando Lá o steak Congelado Eles não vão te pagar 6% ao ano De rendimento Eles tem que tirar Esse lucro De algum lugar Beleza cara Eu concordo Que ali Tem muito Sistema Que fala A gente vai Gerar um lucro Que nem no bankroll De 1% ao dia Mas Se você não tiver No mínimo 10 mil Trons Congelado Para gerar Essa energia E mesmo Acredito Tá Eu vou falar Uma coisa séria Eu também acredito Que Mesmo se você tiver 10 mil Trons Congelado Eles vão Pedir muito Mais energia Do que aquilo Que você tem Para fornecer Tá Então assim Eu vi Vários youtubers Falando aqui E aqui você encontra Ah Criptomoeda Projeto O Tron Vai superar O Bitcoin O Tron É a melhor Moeda Para o futuro O Tron Supera A rede De Ethereum Aí você vai falar Ah mas Gudu Você nunca Mexeu dentro Da rede De Ethereum Realmente Eu nunca Mexi Nunca fiz Nenhuma transação Só comprei E vendi Nas corretoras E o Ethereum Tá aí valendo 10 mil Mas demorou Anos Para isso E só está valendo O que está valendo Porque vai vir Um Ethereum 2.0 Né No futuro Longínquo Tá Então assim Cuidado Com as transações Dentro Da rede Tron Tá Então eu estou falando Assim Você comprar Tron Hoje O token E deixar Guardada Na tua carteira Tudo bem Agora se você For usar A rede Tron E mexer Dentro Dela ali Sem ter No mínimo Uns 10 20 40 mil Tron Você vai acabar Se lascando Ah mas eu tenho lá 10 mil Tron E com 10 mil Tron Eu tenho 30k de energia Cara Beleza Só que Deixa eu pegar Outro contrato Aqui Deixa eu ver Se é esse daqui Ou esse Aonde Gastou 27 mil De energia Para fazer Uma conversão Em BRKX Eu só queria Converter Tipo 25 tron Em BNKRX De novo Falaram que ia gastar 20k de energia Comeram 3 tron Ou seja Eu paguei Por essa energia E no final das contas Deu falha de energia E eu não consegui A transação Ela não completou Não deu como sucesso Deu falha Ou seja Eu perdi esses 3 mil Não ganhei essa energia E tipo Ficou por isso mesmo Então A rede As transações Dentro da rede Do tron E na minha humilde opinião É fraudulento Porque se Você fala Que Você precisa Ter lá 23.245 De energia Você não tem Mas você tem Em Em TRX Você tem o token Então você paga E eu te entrego o produto Só que aqui mesmo Eu pagando Eu não recebi o produto Entendeu Eles tiram também Energia Da parte do proprietário Do contrato Então perde de um lado Perde sim do outro E quem ganha com isso Não faço a mínima ideia Só a própria rede E os próprios desenvolvedores Né Que pelo que eu percebi Até a The Live Tá nesse esquema De stake pirâmide É O bem que volta Nesse esquema pirâmide Que é por indicação Então Eu achei muito absurdo Eles não mostrarem Quanto de energia Vai gastar Pra você executar O contrato E quando você Vai vendo o detalhe Da transação Tá um absurdo De energia lá Então assim Quer investir em TRX E tentar ter Esse rendimento De 6% ao ano Cara Tenta comprar Tenta E trocar Que nem eu tô fazendo Aqui no Uminable Né Então por isso Que eu não liguei Hoje 50 trons Valem 20 reais Então assim Eu perdi 20 reais Mas num futuro Vai que vocês Tem ali 10 mil trons Fizeram um monte De transação Não tinham energia E de repente Você viu lá E foi debitado 3 trons Foi debitado 10 trons Aí você fala Caraca mano Cada vez Tá debitando mais E eu Hoje tenho preso aqui A moeda Que sei lá Se um dia Eu vou conseguir Fazer alguma coisa Que tá aqui O BNKRX Porque simplesmente Eu queria pegar Essa moeda E tentar fazer Lá no Bankroll Que eu mostrei No primeiro vídeo Que eu quis tentar Fazer o flow Dela Que é o fluxo Pra ela mesmo Render Esse 1% Só que de novo Não funciona Entendeu Eu vou tentar De novo Congelar o máximo Que eu conseguir Aqui Vou deixar Esses 10 Bankroll Aqui Assim que eu conseguir Fazer esse depósito Aqui Vamos ver O que que vai Acontecer Tá Porque infelizmente Até esse Esse endereço Aqui Deixa eu ver Se é o Do outro Youtuber Até esse Cara aqui É esse mesmo Esse endereço Salvo aqui Aqui mostra Que ele tem Depósitos líquidos De 372 mil Né Mas Eu fui tentar Falar com ele Perguntando se ele Conseguiu sacar Você não conseguiu Esse Esse Ser Aqui Esse Cara Do Youtube Ele tem 40 mil É Eu Em Depósitos Congelados Tá Trons Congelados Você consegue Ver aqui A conta Do cara Né Ele tem Aqui Um balanço De 40 mil TRX Aqui Que é o Que tá Congelado Você consegue Ver que Ele tem Disponível É 94 mil TRX Desses 94 mil TRX Ele tem Congelado 40 mil E a energia Dele aqui Restante Tá em zero O que é Bem Eu acho Sempre Muito estranho Né Mas Se esse Cálculo Aqui Tiver certo De ser Isso daqui Por energia Vezes 40 mil Esse cara Tem um milhão De energia Então Ele pode Conseguir Ou não Fazer As transações Porque Olhando Nas transações Desse youtuber Aqui Você vai ver Aqui Que ele Recebeu 8600 TRX Há um dia Atrás Né E quando Você vai Ver Da onde Que veio Esses 8600 Que tá Aqui Que provavelmente É num esquema Que ele entrou Em pirâmide Olha lá Gastou 33 mil De energia E ele Acabou Queimando Porque Não tinha Energia Ele Queimou 4,63 Trons O que Eu acho Na minha De opinião Estranho Tá Porque Se o dele Queimou Isso daqui De energia E conseguiu Então Dá a entender Que você Não pode Queimar Energia Do proprietário Do contrato Mas O que Que é Referente A Essa Transação Aqui O que Que é Essa Transação Aonde Que a gente Vai ver Que tipo De transação É isso daqui Ao meu ver Parece que foi Uma Troca Uma conversão De bitcoin Aí você Vai aqui Clicando No endereço Do contrato Para ver O que Que é Sim Foi Uma conversão Então Ele Converteu BTC Aqui O token SBTC Em TRX Então Ele Converteu Uma coisa Na outra Até Aí Beleza Mas Tem Um Contrato Aqui Que eu Fui Analisar Deixa Eu Ver Se Essa Transação Aqui A gente Já vai Direto No Contrato Só Para Ver Que é Nesse Crypto Slot 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 .com Que é Um jogo Dentro Da rede Tron Onde Para falar No chat Os caras Já te Cobram Uma Porcentagem De energia Uma Porcentagem De tron Então Assim O cara Está Jogando E acabou Ganhando Ou Talvez Por indicação Ele acabou Ganhando TRX Dentro Da rede Então Assim Estudem Bem Se Vocês Foram Fazer Alguma Movimentação Dentro Da Rede Do Tron Scan Tenham Aí 40 mil Trons Congelados E Mesmo Você Tendo Isso É Capaz Que Tua Energia Não Encha E Você Acabe Se Ferrando Com Alguma Automatização Esse Daqui Foi Troca Também Pelo Que Dá Entender Ele Está Trocando Token S Em Outra Coisa Isso Porque Pelo Que Eu Percebo Aqui Com Base Na No Meu Congelamento Que Eu Eles Liberaram Aqui O GNX2 Esse Gran Aqui 0.001 Esse Pio Aqui Também E Quando Você Vai Nesses Contratos Aqui São Contratos Referentes A Quantidade De Energia Que Você Acaba Comprando Você Vai Ver O Que É Essa Transação Do Por Que Você Está Ganhando Outra Mini Moeda Aqui Tem Discriminação O Que É Esse Tofu 10 Eu Não Faço A Mínima ideia Então Eu Só Tenho Que Interpretar Aqui Confirmado Sucesso Transferir Daqui Quantidade Não Sei Para Quando Você Clica Nele Tofu Auxiliar Intencama Com o Toque Principal Não Não Faço Mínima Ideia Do Que Para Que Serve Então É Um Negócio Muito Bizarro Que A Própria A Própria Outro A Própria Rede Cria Subcategorias Subtokens Para Fazer Mini Transações E Para Poder Comer Os Teus Trons Se Caso Você Não Tem Uma Quantidade Muito Alta Ou Ou Tem Só 100 Trons O O Que Você Consegue Fazer Com 100 Trons Congelados Dentro Da Rede Tron Basicamente Nada Então O Pessoal Que Já Está Dominando Que Já Conhece A Rede Tron Vai Ficar Feliz Não Mas Você Só Consegue Fazer Alguma Coisa Dentro Da Rede Tron Se Você Tiver 5 Mil Trons Congelados Você Não Consegue Fazer Com 200 Trons Nada Dentro Da Red Tron Porque É um Absurdo Entendeu E O Futuro Da Rede Tron Que o Pessoal Elogia É Justamente Isso Porque Você Congela 10 Tron E Você Ganha 1 Milhão De Energia Entendeu Se Esse Meu Cálculo Aqui Tiver Certo Você Congela 10 Tron E Você Consegue 300 K De Energia Para Que Vão Subir No Dia A Dia Então Você Consegue Fazer Uma Transação Por Dia Porque Consome Muito Energia Muito Poder Que nem Esse Rapaz Aqui Ele Tem Congelado 40 Miltrons Mas O Que Estranho É Que Ele Tem Disponível 94 Mil E Cadê Aquele Saque Dele Lá Que Mostra Aqui No Que Ele Tem Aqui Por Que Ele Não Sacou E Não Converteu Esses 372 Mil BNKR Entendeu Será Que É Muito Caro Porque Ele Não Tem Energia Ele Está Deixando Alguma Automatização Aqui Porque A gente Consegue Ver Aí Você Vai No Saldo Da Conta Dele Aqui E Cadê O O Stron Olha Aqui O Token BNKRX Não Está Na Conta Dele Entendeu Ele Tem Equivalente Aqui Muito Pouco Então Você Ver Vocês Percebem Que Lá No Bank Home Mostra Que Esse Endereço Tem Um Monte De BNKRX Aqui É Só Explicando Como É Que Funciona O Código Do BNKRX Está Então O Tipo De Contrato Então Se Vocês Parar Para Perceber Esse Balanço Aqui Não Existe Aqui Está Vendo Ele Tem Em BNKR Aqui Ele Transferiu Tudo Para Porque Daí Aqui Ele Tem 15.000 Provavelmente Aqui Ele Tem Deve Ser 15.000 Aqui 15.000 Não Sei Porque Daí Ele Teria Isso Daqui 49.000 Convertendo Para TRX Então Esse Youtuber Ele Não Tem O BNKRX Que É O Que Mostra Que Ele Tem Aqui Em Depósito Líquido Mas Como Ele Não Sacou Ele Não Tem Então Ele Vai Precisar Sacar Fazer Alguma Transferência Para Poder Tirar E Ele Tem Investido Aqui Em BNKR Que É Outro Token Que É Dentro De Outro Lugar Mas Não É O BNKRX Então Assim Tomem Cuidado Se Vocês Tiverem Pouco Dinheiro Dentro Da Dentro Da Da Rede Do Tron Porque Vocês Simplesmente Podem Perder Muita Grana Nisso Daqui Cara Certo Vocês Podem Perder Muita Grana Muita Grana Mesmo Mas A Precipa É Isso Se Gostou Do Vídeo Curta Compartilhe Tomem Cuidado Com Dentro Da Rede Do Tron Eu Ainda Acho Que É Uma Rede Pirâmide É Uma Rede Fraudulenta Mas Por Eu Não Conhecer O Esquema E Eles Não Avisarem Antes Sobre Isso Então Eu Vou Tentar De Novo Congelar Aqui Claro Eu Vou Deixando Só Congelado Porque Eu Vi Que Congelar Tron Aqui Dentro Da Tron Link É Tranquilo Dentro Da Tron Scrand De Com Sistema Do BTT Lá Na The Life Para Ver Quanto De Energia Eles Vão Tentar Comer Dos Mesmos 500 Tá Agora Eu Sei Que Eles Cobram Ali 23 Mil Infelizmente E Eu Vou Tomar Mais Cuidado Com Relação A Isso Porque Se Vocês Não Tomarem Cuidado Vocês Vão Acabar Perdendo Os Teus Mil Tron Dois Mil Tron De Pouquinho Em De Tanta Transação Sem Ter Energia O Dinheiro Vai Entendeu Queira Vocês Ou Não A Rede Come Os Seus Textos E Eu Achei Isso Daqui Muito Errado Se Já Tem Aqui Mas Tirou Do Proprietário Ou Seja Até A Rede Eu Posso Ficar Fazendo Isso Daqui Com Energia Do Proprietário Tentar Fazer E Comer Toda A Energia Do Proprietário Contrato Não Sei Aqui Hoje Falava Que Era 3000 E Quando Eu Tiver 1000 Tron Congelado Eu Vou Tentar Fazer De Novo E Volto Fazendo Outro Vídeo Mostrando Que Antes Era 3760 De Energia E E Agora É Outro Tipo É Outra Quantidade De Energia Que Foi Cobrado Tá Então Tomem Cuidado Com Esquema Da Rede Tron Vou Até Salvar Isso Daqui Na Era De Trabalho Colocar Aqui Tentativa 1 500 BTT Na D Life Então Tomem Muito Cuidado Onde Vocês Vão Aplicar Se Seja Bankroll Não Depois Que Eu Tiver Muito Mais Energia Congelar Tudo Eu Vou Tentar De Novo Depositar Aqueles Porque Já Tá Lá Agora Se Eu Não Conseguir Sacar Aí Eu Vou Explicar Coloquei Fui Lá No Bankroll Coloquei Os 10 BNKRX Aqui Tentei Sacar E Como Eu Não Tenho Pessoas Indicadas Eu Não Consegui Sacar Porque De Novo É O Que Que Para Você Pegar A Recompensa Aqui O BNKR Necessário Para Desbloquear Recompensas Para Cada Posição Ou Seja O Que Dá Entender No BNKR Que Eu Só Vou Conseguir Sacar Aquelas Recompensas Ali A Partir Do Momento Que Eu Tiver Pessoas Seguindo Tá Então Se Eu Não Tiver Seguidores Se Eu Não Tiver O Link De Referência Eu Não Consigo Sacar Os Meus Depósitos Daqui Entendeu Depois Eu Faço Um Vídeo Aqui Do Flow Explico Que Vocês Precisam Pelo Menos 5 Mil Tron Para Fazer Um Investimento Aqui Em Flow E Para Vocês Colocar Só 10 Porque Eles Consomem Muita Energia E Tudo Mais Mas Por Enquanto Tomem Cuidado Com A Rede Tron E Transações Se Vocês Tiverem 100 200 1000 Trons Deixa Tudo Congelado E Sempre Tentem Trabalhar Se Vocês Tentar Fazer Algum Investimento Cara 100 Tron 100 BTT 500 Tron Porque Vocês Podem Perder O Tron De Vocês Beleza Então É Isso Curta Compartilhe Se Inscrever No Canal Até Próximo Vídeo E Fui